Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mika e hoje é dia de testar mais um produtinho vegano. Adoro! Hoje eu vou testar essa marca aqui, Innoar. É o shampoo e o condicionador pós-progressiva. Eu dei uma renovada no meu ruivo com a Lica e eu aproveitei também, coloquei uma química em cima para ajudar ele a ficar mais liso e mais prático para o meu dia a dia. E aí ela me passou essa recomendação e eu vou testar agora para vocês. Eu não usei ainda, tá vendo um potinho? Ele é pequenininho. É um potinho de 250 ml, então eu não usei. Então eu vou testar aí para vocês. Para você que já gosta desses produtinhos novos para cabelo, já deixa um like, se inscreve, compartilha. E se você já usou produtos dessa marca aqui, Innoar, coloca aí nos comentários. É a primeira vez que eu vou conhecer essa marca. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Voltamos, tá na hora de secar essa jubinha aqui, hein, pessoal. É, miau, miau, pra vocês também. Olha quem tá aqui. Não desgruda essa gata. Enquanto... Pá, voltei. Gente, ó, uma coisa que eu já não gostei. Não desembaraçou o meu cabelo, hein. Como vocês sabem, nos outros vídeos eu adoro quando desembaraça o meu cabelo. Eu vou secar ele agora pra poder ter uma noção do resultado. E, ó, não esquecendo, meninas, de passar o protetor térmico. É muito importante se você vai passar a chapinha ou até mesmo o secador. Eu só vou passar o secador porque eu não sou muito adepta à chapinha, não. Então, molhar bem com o protetor térmico. E, realmente, gente, ó, ele não desembaraçou o meu cabelo. Então, vamos lá. E, ó, vamos lá. Gente, vamos lá. Esses produtinhos maravilhosos da Inoar, que é o tratamento pós, né, pós-progressiva. Número 1. Ele não hidrata o cabelo. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente, falar um pouquinho desses produtos. Primeira coisa. Ele não hidrata seu cabelo. Então, não se ilude. Ele não desembaraça seu cabelo. Não se ilude. Porém, ele deixa seu cabelo com uma textura. Sabe aquela textura de quando você faz a progressiva, que as cutículas estão bem fechadinhas? Ele deixa seu cabelo nessa textura. E, ó, tá vendo ali? Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, ó, o cabelo, ele fica bem lisinho, bem lisinho. E ele fechou todas as cutículas do meu cabelo, ó. Até mesmo nas pontas, ó, as meninas. O que geralmente é onde fica mais assim. Ele deu uma ótima fechada. Nossa, eu gostei bastante. Então, eu acredito que dá pra fazer assim. Fazer ele, aí daqui uns três dias, tacar uma hidratação em cima. Eu gostei bastante do resultado, porque eu acredito que ele vai... Como ele é um pós-química, né? Ele vai mantendo a sua progressiva. Nossa, ficou muito bom. Gente, pra quem gosta de resenha de produtinhos, lembrando que esse produtinho, mais uma vez, é vegano. Já dá um like, se inscreve, compartilha. E coloca aí nos comentários se você já usou essa marca, o que você acha. Conta pra mim algum produtinho novo que você tá usando aí no teu cabelo. Beijão da Mica e até a próxima.